Então hoje estivemos aqui no Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte, um grupo de prefeitos, a diretoria da associação, representando os 853 municípios de Minas, para poder pedir um socorro ao Judiciário Mineiro. Porque cada prefeito está tentando fazer na sua cidade um milagre para poder pagar em dia. Mas muitos já não estão conseguindo pagar o salário das professoras. Tem prefeitura que não está pagando desde agosto, outras já tem dois meses, outras tem três meses. E até o final do ano vão ser 90% das prefeituras não vão estar pagando. Porque o governo do estado, além de reter o Fundeb, que desde abril ele está retendo, que é o Fundo de Educação Básica, que banca o salário dos professores, ele agora também está retendo o ICMS total dos municípios desde setembro. Então inviabilizando. A culpa não é do prefeito, não é da prefeita. A culpa é do governo do estado, que fez um rombo no estado e está pegando dinheiro dos municípios para poder corrigir uma falha dele e que não é nossa. Então precisamos nesse momento dar as mãos, nós já pedimos socorro ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, fizemos diversas ações e estamos aqui hoje no Tribunal de Justiça pedindo socorro ao Judiciário. Para que, mais do que pegar o que ele já pegou nosso e devolver para os municípios, mas que daqui para frente ele determine que ele não confisque mais esse dinheiro. Para que os prefeitos tenham a condição de manter as atividades, tenham a condição de pagar em dia pelo menos o salário do servidor. Porque é para isso que nós estamos querendo aqui. Nós estamos aqui, os prefeitos estão lutando. O prefeito aí da sua cidade está lutando para poder transformar essa realidade de um problema que não foi causado pelo prefeito, mas que nós estamos aqui lutando para poder corrigir.